Fala amante do plástico modelismo, tudo bem com vocês? Este é o canal do Bidu Model, com mais um review aí pra vocês. Dessa vez é o F4C Phantom, é utilizado na guerra do Vietnã. Esse aí é um kit da Academy, a escala 1x48, tá aqui a escala 1x48. É um belo kit, um bom kit aí. Logo, logo vocês vão estar vendo aí o tutorial da montagem dele aí no meu canal. Assim que a minha bancada estiver pronta, com certeza vai estar aí, certo? Então vamos lá, sem mais degolongas. Lembrando que é só mais um vídeo curto, não vou abrir todas as grades, todas as árvores. Só vou abrir parcialmente. Logo abrindo o kit, aqui já tem o manual de instruções. Certo? Deixa eu me aproximar mais um pouquinho aqui. Essa aqui é uma tabela de referência de cores de algumas marcas. O que eu acho legal assim no manual de instruções da Academy, que ela vem com vários códigos de várias marcas de tintas. Aqui tem um Brawl, Life Color, Acrylic, enfim, Valero, Revell. Então tem vários códigos de tinta onde você pode estar adquirindo as suas tintas aí conforme o seu gosto. Como já foi falado em outros kits, sempre começando com a montagem pelo interior da aeronave. Aqui está o painel de controle, a banheira do cockpit, aqui o passo a passo da montagem. Então sempre dessa forma. Abrindo mais aqui também, ó. Então sempre, tá vendo? Sempre começando pela montagem do interior da aeronave. As figuras do piloto. Certo? Instrução aqui, como é que encaixa as duas partes da aeronave. Entendeu? Lembrando que esse Phantom C foi usado no Vietnã, né? Foi utilizado na Guerra do Vietnã. Aqui alguns tanques de combustível. Algumas equipamentos de armas. Ok, galera. Agora aqui, vem também a instrução de pinturas. Colorido. E algumas referências em relação aos decalques. Esses números aqui são relacionados a folhas do decalque onde você vai colar. Cada decalque aí dentro do seu respectivo lugar. Ok? Muito legal. Aqui é a outra parte de trás. Certo? Logo, logo vocês vão estar vendo a montagem dele. Pelo meu canal. O canal do Vido Modo. Então, eu peço para vocês que se inscrevam e compartilhem o vídeo. Deixem o seu like. Para que esse canal possa crescer. E possa estar sendo compartilhado aí com o crescimento do canal. Ok, galera? Ok, galera? Um detalhe aqui. Bem interessante. Um detalhe. Um detalhe aqui. 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 eu havia meu primeiro vídeo aqui no canal eu mostrei um phantom na escala de 1 para 32 e fica bem grandão e olha só a proporção da escala desse daqui de vocês conferem o primeiro vídeo do canal vocês têm uma idéia do tamanho de um para o outro na verdade 1 para 32 é bem enorme olha aí galera a banheira do cockpit lembrando que é o kit de baixo relevo ótima qualidade esse kit aqui no mercado aqui no brasil é a última vez que eu estava contando ele está em média nas lojas aí aqui em são paulo entre 330 360 reais mas é um bom kit vem para fazer duas versões se eu não me engano é a ceia de por isso em bicos diferentes da aeronave a parte também do cockpit mais um outro painel para fazer uma outra versão e eu acho que essa aqui é para fazer uma versão mais moderna pelo painel de controle aqui e é bem interessante dá para brincar bastante aí se o modelista for ótimo modelista dá para brincar trabalhar bastante aí o trabalho é isso aí galera sem mais delongas vou ficando por aqui é só um vídeo curtinho só para vocês têm uma idéia do que vai rolar no canal do bidu provavelmente a partir do mês que vem eu vou estar me organizando aí com a minha bancada certo e esse aqui é o phantom c escala 1 para 48 o academy ok é um ótimo kit aí se você for iniciante aí e o já uma delícia já experiente aí você vai gostar desse kit é muito bom eu recomendo grande abraço galera não deixa de se inscrever no meu canal e deixa um like aí por enquanto os vídeos estão saindo assim mas logo logo vamos tá melhorando e investindo mais a qualidade do vídeo ok um abraço